Salve, salve meu povo e minha pov, estamos aqui para mais um episódio da sua série favorita, Call of Duty Black Ops 3. Executora executada. Me importo até, nem como. Eu sei que não matou, precisa narrar o que matou e o que não matou. Pacote de ajuda em espera. Vants pronto para ordens. O cara pegou todo mundo. Tempo de emissão de Vant R em 50%. Ameaça neutralizada. Um Fire Break a menos. Executora batida. Alfa eliminada. Porra, aqui na janela, esse cuzão. Solta o disponível. Solta o disponível. Na mosca. Pacote de ajuda em espera. Vant aguardando ordens. Pô, matando pra caralho com aquele falcão ali. Vant partindo da A.O. Porra, caralho. Porra, caralho. Comando, pacote de ajuda na minha área. Suprimentos entregues. Abandonando A.O. Rolling Thunder, pronto para envio. Perdeu. Rolling Thunder, em espera. Nossa, tem um momento. Aqui estamos na frente. Continuem assim. Executora batida. Quem está vagabundo? Inimigo abastido Infante inimigo avistado Porra, coisa Falta 4, falta 3 Ah, não deu Porra Atirei errado, pegou na beiradinha Nem foi ali a última morte Fui bem, peguei o jeito do falcão Não tem que ficar mirando aqui, é só segurar Passou o cara Fica a mira vermelha Isso aí galera Um abraço, até a próxima Fui Fui bem, peguei o jeito do falcão Fui bem, peguei o jeito do falcão